Um debate extremamente importante, onde se traz, neste novo momento, a discussão da importância da assistência técnica e extensão rural, para que todo esse acervo de conhecimentos, de inovação tecnológica, que durante tantos anos tem sido desenvolvido pela Embrapa, por instituições como o Instituto Agronômico de Campinas, que tem mais de 100 anos, o IPA de Pernambuco, que tem 77 anos, o IAPA do Paraná, no passado o IBC na área de café, o Plano Açúcar na área de cana-de-açúcar, só para citar entidades públicas, papel que também algumas entidades privadas tiveram, ou seja, um acervo de conhecimento e inovação que alavancou a agricultura do Brasil. Hoje, a agricultura do Brasil é uma referência no mundo na agricultura tropical. Mas aí, doutor Elito nos traz com muita precisão um perfil de que são muitos poucos dos agricultores brasileiros que hoje estão acessando esse acervo de conhecimentos. E quando a gente fala de conhecimentos, eu gosto de dar exemplos, para que a gente tenha a oportunidade de refletir e de mensurar. Por exemplo, o Brasil, só para citar três tecnologias, o Brasil planta aproximadamente 28 milhões de hectares de soja e tem uma tecnologia que é a utilização de inoculantes, que é uma bactéria do gênero risóbio, que pega o nitrogênio do ar, incorpora na planta. Os senhores imaginam a contribuição que uma tecnologia dessa tem dado à economia e ao meio ambiente. São 28 milhões em que não se utiliza fertilizantes nitrogenados na soja, utilizando uma tecnologia moderna sustentável. A questão do plantio direto que transformou a agricultura, especialmente no nosso Planalto Central, o melhoramento vegetal, o melhoramento animal. Então, um conjunto de tecnologias que hoje, aqueles agricultores que são colocados como mais dinâmicos, têm tido acesso e que, portanto, transformaram a agricultura no Brasil. Basta olhar os dados que nós, hoje, produzimos quase o dobro do que se produzia há 40 anos atrás na mesma área. Ou seja, o que teve aí foi conhecimento, foi tecnologia, foi melhoramento, foi genética, associado a outro conjunto de medidas. Mas aí nós precisamos também nos deparar sobre um dado. No segmento de agricultura familiar, você pega os dados oficiais do IBGE e identifica que aqueles agricultores familiares que não têm nenhuma assistência até extensão rural, contra aqueles que têm assistência até extensão rural, a renda por hectare é de três, quatro vezes maior. Então, nós estamos falando de 3,9 milhões de agricultores em que há dois terços poderiam estar com três, quatro vezes mais renda. Imagino que representaria isso no PIB nacional, na qualidade de vida, do ponto de vista social para o nosso país. Então, este é o retrato que nós precisamos olhar e refletir e que essa discussão pode nos trazer luz. E, evidentemente, nós precisamos pensar também, e aqui eu faço questão de definir, para que a gente não confunda a extensão rural com assistência técnica. Eu, quando recebo assistência técnica, não tenho que aprender. Eu, se tem uma TV em casa que está quebrada, parou de funcionar, eu chamo a assistência técnica. Ela vem lá, conserta, continua funcionando, eu estou contente, porque eu não aprendi nada. Se eu sou um grande produtor de melão, por exemplo, e aparece uma praga nova, eu chamo o melhor especialista, ele vem, faz o tratamento, resolveu, foi embora. Eu tive assistência técnica, extensão rural, é esse conhecimento e um pouco mais. Portanto, nós precisamos nos preocupar, porque, além de olharmos para o nosso país, também tem um mundo que nos compra e nos olha. A gente, hoje, ostenta um dado preocupante, senadores. Nós somos os maiores consumidores per capita de agrotóxicos ou defensivos agrícolas do mundo. Cada um de nós, dos nossos filhos, consome 5,2 quilos por ano. Somos, e isso representa 9 bilhões de dólares que estamos utilizando nessa ferramenta. E aí, é muito comum a gente saber que usamos, apesar de todo o acervo de conhecimento das nossas entidades de pesquisa, ainda se utiliza defensivo por calendário agrícola. Isso é jogar no lixo todo esse acervo de conhecimento. Quantos jovens agrônomos são contratados e têm a sua remuneração com base na meta de venda? Nós estamos, portanto, construindo a contramão daquilo que o conhecimento, que a nossa Embrapa, que as universidades, que nossas entidades estão ensinando. Então, evidentemente, isso precisa ser organizado, doutor Bianchini. Isso precisa ter um sistema brasileiro de assistência até extensão rural que possa organizar, coordenar, qualificar, focar na formação dos extensionistas e nos agricultores, para que essa festa acabe. Eu li uma tese, há alguns anos, desenvolvida numa região de irrigação no Vale do São Francisco, com a cultura do tomate. O estudante identificou que toda semana tinha uma empresa apresentando um novo produto, que era melhor do que o anterior, depois tinha um comes e bebes, e na outra semana chegava outro, e ele começou a pesquisar os produtores. Só na cultura do tomate, naquele ciclo, tinham 29 produtos diferentes sendo utilizados para o tomate. Desses, pelo menos, 16 eram proibidos para a cultura de ciclo curto. Então, esta é uma reflexão que tem que haver uma fiscalização nisso. Estamos dizendo que tem assistência técnica, mas qual o respeito que nós estamos tendo com a saúde do consumidor? Não adianta ter produtividade se nós estamos produzindo errado. Então, mesmo aquele que tem um agrônomo, que seja qualificado, mas na hora que eu pego um jovem, que a remuneração dele é feita de acordo com a meta que ele venda daquele produto, nós estamos, do ponto de vista ético, colocando esse profissional com tudo o que ele aprendeu, com todo o juramento na lata do lixo. Então, precisamos ter esse olhar para que a assistência técnica seja também qualificada. E, evidentemente, nós precisamos, senadores, olhar para outros aspectos. Nós temos aqui um cenário que, graças a Deus, graças ao discernimento da nossa presidenta, teve coragem, começou com o presidente Lula, de não ter vergonha de enfrentar a miséria, de enfrentar a fome. Nós melhoramos muito, mas ainda temos 16 milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria. Oito milhões estão no campo. Metade está no campo. Mas é metade que nem sabe das políticas públicas que estão aí. e que, de fato, só vai sair da miséria se tiver a assistência técnica e extensão rural. Portanto, hoje, dos 4,2 milhões de agricultores, agricultores familiares, eu me refiro àqueles que não podem pagar por esse serviço, apenas 1,6 milhões recebem assistência técnica. Nós estamos falando, portanto, de 2,6 milhões. Muitos nunca viram um extensionista. Portanto, os 16 mil extensionistas que pertencem à rede da Asbrae só têm capacidade de atender razoavelmente 1,6 milhões. Então, portanto, precisamos ter um projeto, precisamos sonhar com uma estratégia de chegar a todos. Chegar a todos, se não com técnicos e com agrônomos, mas incluindo os agentes de extensão rural, como fazemos na saúde, para que se pense no médio e longo prazo, ou, de preferência, no curto e médio prazo, com a universalização da extensão rural. Agora, precisamos ter os pés no chão. Nós não podemos achar que, com a integração com a assistência técnica e extensão rural sozinha, nós vamos desenvolver a agricultura, vamos levar a vida digna para o campo. Nós ainda temos milhões de brasileiros, senador, que não têm água para beber. É um drama que nós estamos vivendo agora no semiárido. Nós precisamos ter água para beber, ter água para produzir, para garantir algum nível de produção naquelas propriedades. A trafegabilidade. Nós precisamos ter estradas. Se eu produzo e não tenho como escoar a minha produção, eu não estou fazendo nada. Mas estrada também não é só para escoar a produção. Quem vive no campo precisa ter acesso à educação, precisa ter acesso à saúde e precisa também ter acesso ao lazer. portanto, investimento em estradas para tirar as populações rurais do isolamento tem que estar na ordem do dia. Energia elétrica, luz para todos, é outro programa que tem tudo a ver com isso e eu colocaria ainda sinal de celular. Hoje é uma ferramenta simples de comunicação, que seja por fala, que seja por mensagem, para que a informação, a internet, também seja uma ferramenta, já pensando na futura geração de agricultores. Nós não vamos ter sustentabilidade na agricultura. Um filho de agricultor que vê o pai usando como tecnologia a enxada e a foice não vai querer continuar fazendo agricultura. Evidentemente, para este jovem, e precisamos pensar na juventude rural, não ter que ir para as cidades de todo jeito, despreparados. Precisamos, portanto, construir políticas, construir modelos para que ele se sinta bem, confortável, com renda, vivendo no campo. E aí, a gente, depois de tudo isso, começa a pensar no foco principal daqui. vamos construir a integração entre os resultados da pesquisa, os projetos de pesquisa com assistência técnica e extensão rural. E aí, presidente Maurício, aquele modelo, eu estou colocando aquele, mas eu podia botar este modelo, porque não está longe, não, onde eu, como pesquisador, escrevo um projeto, faço minhas observações, tenho as minhas mensurações, chego a conclusões, publico numa revista, não é, há, indexada, isso é muito bom, para o meu currículo látis, mas e aí, depois eu vou chegar para o extensionista que nada sobre isso, olha, eu tenho uma tecnologia maravilhosa. Essa integração, ela tem que se dar na concepção do projeto, para que os extensionistas se sintam integrados, desde o momento do planejamento, da identificação do problema, dos problemas, do conjunto de agricultores, ele tem a oportunidade de participar das observações, ele tem a oportunidade de concluir junto, de avaliar junto os agricultores, aí nós vamos começar a dar os primeiros passos para integrar a pesquisa com a extensão. Quando tivermos projetos, onde nesse projeto, o extensionista tenha tido a oportunidade de ser parte, não só com as mãos e os pés, mas também com o seu cérebro, nas observações e também nas conclusões. E aí eu acho que nós estamos dando passo firme, porque aí fica muito mais fácil dele saber traduzir para os agricultores esse conhecimento, os agricultores se apoderarem, e a gente aí está colocando firmemente destacas para que esse conjunto de agricultores possam participar desse acervo de conhecimentos que nós temos hoje para a agricultura. Muito obrigado. Obrigado.